É o seguinte, o CQC tava no conclave, claro, lá que escolheu o novo Papa, Papa Francisco, e o novo Papa, todo mundo falando, né, que ele seria um anticristo, que ele, né, tinha toda uma expectativa, quem será esse novo Papa? É anticristo, é argentino, então é. Foi coisa pior. Aconteceu coisa pior, né, Oscarzinho? Mas olha, nós vamos mandar pra lá pra mostrar toda essa história, a campanha do Papa brasileiro que deu errada, o Coroinha que Mastigava Hóstias, Felipe André, Jorge, Jorge. CQC Aroma, aqui é o berço da humanidade, Belu. Da república e da democracia moderna, AVC. Ah, velho. É, não sou o Papa, o Papa sabe que... Ei! É? Dos antigos gladiadores? O CQC é Brasil no Vaticano, meus amigos. A gente já tem a Copa, já tem a Olimpíada, tamo bombando no mundo inteiro. E se Deus é brasileiro, por que que o Papa não pode ser brazuca também? É o CQC. Na campanha do Papa brasileiro, vamos pra cima com tudo. Brasil, ziu, 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 ziu. O conclave está acontecendo numa igrejinha que fica aqui pra esquerda da Basílica de São Pedro, a Capela Sistina. São 115 cardeais no mundo inteiro, lavando a roupa suja pra saber quem vai mandar na bagaça, já que o Bento XVI renunciou. Cinco cardeais são brasileiros, ou seja, a gente tem muita chance, ainda mais se o Maurício conseguiu o apoio de uma pessoa muito especial lá no Brasil. Vai, Maurício! Pois é, André, olha, enquanto o pessoal todo fica discutindo aí, eu resolvi falar com o chefe de todos eles, o filho do cara, com vocês, Henri Cristo. Sua benção, Henri. E a paz, seja muito bom. O Bento XVI, na hora da renúncia, ele ligou pro senhor, lhe deu explicações, e eu preciso saber, teve um aviso prévio, o senhor pagou, porque ele saiu como seu funcionário. Vocês estão falando dos impo-subordinários. O senhor não preferiria ter um papa brasileiro? Assim, o senhor poderia jogar sinuquinha com ele, que eu sei que o senhor gosta, transformar a água em caipirinha? Podia ser uma coisa interessante. Sim, mas acontece que eu não sou muito chegado em caipirinha, em primeiro lugar. Que mentira! Sinuca. Sinuquinha vai bem. Bom, vamos conseguir essa bênção pra esse pedido especial, por favor, Henri. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tu te descobre, tu veem, abençoa teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, e turo sempre, ó Pai, que eu passe com todos. Pronto, bem-vindo, sei que seja. Bom, a gente tem agora essa bênção do chefe de todos, chefe supremo de todos aqui na Terra, então vai com você daí, André. Que beleza, Maurício! Acabamos de receber a informação que já temos a bênção de Henri Cristo. Que maravilha! Os padres e as freiras vão fazer que nem os cardeais e vão ficar sem falar com a imprensa. Já que eles não vão apoiar o Papa Brasileiro, a gente vai dar um jeito, como? Colando adesivo neles. Vamos lá. Por favor, um Papa Brasileiro. Ele vota para Brasile, que enviamos para Brasile, com a mulata, caipirinha. Graças, padre, graças. Tchau. Nós creemos no Papa Brasileiro. Pode ver o carnaval em Brasile, com o Papa Brasileiro. Vai, tu por favor. Graças, 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 papas. Padre, graças, papas. Brasileiro pode ser... Não, não sei, segundo o Espírito Santo. Graças, graças, graças. Piove, piove, graças, graças, graças. Tchau. Um Papa Brasileiro. Gui, eu lo credo. Tá bem, né? Trava com os peitinhos da freira. Papa Brasileiro. Papa Brasileiro. Eu acredito. É, acredito, então. É, valeu, japonês. Tem o ticket pela final da Copa del Mundo, padre. Por favor, por favor, padre. Por favor. Tá lá. É mais um. Brazilian Pop, sister. Mais uma. É o Brasil. É o Brasil chegando lá com freiras, padres e toda a torcida. Todo mundo com o desenhinho colado nas costas do Brasil vai chegar lá. O Papa é nosso, velho. A gente quer um Papa Brasileiro, padre. A gente tá aqui apoiando. Por quê? Porque quem escolhe o Papa é o Espírito Santo e não vocês. Mas se o Espírito Santo escolhe, por que tem mais de 100 cardeais aí pra fazer essa escolha? Pra indicar que o povo é de acordo com a vontade de Deus. Você acha que vai ter uma grande mudança elegendo um novo Papa? Mudança de quê? De comportamento da igreja. O que o senhor quer que ele mude? Por exemplo, que reconheça os homossexuais. Nunca. Isso é contra a lei natural. Reconhecer o que o senhor quer dizer. E um homem pode amar outro homem. E uma mulher pode amar uma mulher. Mas se isso é estupidagem, o que você vai fazer? O senhor acha? Por exemplo, o anticoncepcional. Um monte de gente aí contraindo o ar. Não pule do galho para o chão. Não entre em polêmica. O senhor viu que, por exemplo, o Vaticano comprou um monte de apartamento perto de uma sauna gay? Aqui em Roma. 58 milhões. Vaticano. Mentiroso. É ilusional hoje. Mentiroso. Tá bom. Imagina vocês confessarem com esse Papa. Tá f***, velho. São sete e cinco até agora, nada. Estou esperando uma fumaça aí, mas não é aquela que você está pensando. É o Brasilian Pope, I believe. Oh. E se não ganha um Papa colombiano, o que ganha um brasileiro? O mais importante é que não temos um Papa argentino. Nós somos a sede das Olimpíadas. Copa do Mundo. Todos no Brasil. Agora nós queremos um Papa brasileiro. Eu acredito. Isso é para você? Obrigado. É. Para nós, só um Papa brasileiro é a solução. Que seja brasileiro, que seja italiano, o importante é que façam as coisas boas. Ele é gay. Ele não pode ser católico? Sim. É, sim. Magari que seja um Papa aberto a todos. Um Papa più liberale. Um Papa più liberale. Vocês estão torcendo para o Papa? Sim. Grazie. Cara, olha isso. Milhares de pessoas. A gente está aqui, acho que ocupou todo o espaço que o Vaticano tem. Saiu a fumaça. A fumaça é branca. E o CQC registra esse momento histórico. Está eleito o novo Papa. Viva o Papa! Viva o Papa! Quê? Apreita! Quem? Eu não estou a ouvir nada. Quem? 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 Ah, não falou nada ainda. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclise Cardinalem Bergoglio. Não acredito, não acredito. Meu, fizemos toda a campanha do Papa brasileiro, velho. Para mim foi roubado. Na moral foi roubado. Os caras queimaron as cedas erradas. Argentino. Não dá para ser pior. Acá estamos con Argentino, Dios, não lo creo. Bueno. Não ganhamos o Mundial, mas ganhamos o Papa. Que tal, hein? Ei, viste? Maradona, el dios de Argentina. El Papa, Argentino. Que mais querem? Quero, cinco títulos de fútbol. Ah, Brasil! Se é argentino, por que não escolhi o nome Diego? Ah, não sei. Preguntale a ele. Por que é sencillo? Ah, que bom. Pelo menos isso. Só faltava até um Papa Diego, velho. Bom, perdemos a batalha, mas nunca a guerra, né? Sabe como é que é? Já que ganhamos o Papa Argentino, o que a gente vai fazer? Vamos fingir que a gente é argentino e falar sobre o nosso país, essa nação linda que é a Argentina. Umas boas verdades para o mundo inteiro, se liga. Com a vitória, porque esperávamos a ganhar e ganhamos. Somos agora o duelo do mundo. Ojalá o Banco do Vaticano possa ajudar a Argentina, porque estamos, you know, muito malo. Que o Papa possa enviar um pouco de dinheiro para a Cristina, porque na Argentina a situação está muito mal, né? Nós creemos que somos o máximo agora com o Papa Argentino, ainda mais. Os argentinos são os melhores do mundo. Agora a Argentina tem um representante arriba. Sim, Deus também é argentino. E Deus é Diego. Diego é Deus. A mão de Deus pela segunda vez. Muito obrigado, senhor. Agora o Papa é o melhor, porque é a Argentina. Argentina, Argentina, Argentina. Essa notícia do primeiro Papa latinoamericano, argentino. Muito feliz. Claro, o melhor foi elegido que um Papa argentino, claro. Só pode ir a ser Argentina. A Argentina tem os melhores cardinares, a melhor igreja, o melhor futebol, tem o melhor tudo. Então, nada mais justo que um Deus, ou um Deus, não, um Papa argentino. Me surpreendeu muito porque os argentinos não são humildes. Um Papa tem que ser humilde. Então, me... Oh, que é isso, senhor? Não é argentino? Não parece ser argentino? Pero é. Graças a Deus. Deus, arriba, Maradona, aqui e aí o Papa agora. Todo perfeito. Viajamos 12 horas até Roma aqui, fizemos adesivo, um monte, faixa pelo Papa brasileiro e ganhamos um argentino, velho. Mas tudo bem, porque a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. A gente espera vocês no próximo conclave, irmão. E tem Copa, 2014 é nóis, porque a gente é penta e vocês ganharam só dois. Um roubado, certo? Então, 2014, nem com a reza do Papa, mestre. Espera que o nosso Hexa vai chegar. Até a próxima. Tchau. Que maldade! Que maldade! O Andréoli queimou o filme dos argentinos ali. Que maldade! É, mas os argentinos acham isso mesmo. Aliás, o argentino foi muito sincero, falou que o Papa não escolheu o Diego, porque ele é humilde. Olha só. Sim, humilde. Que coisa impressionante. Olha, agora, não tem nada de briga com os argentinos. O CQC é amigo, são nossos irmãos. Sim, são os nossos chefes. São os nossos chefes. Claro, a gente vai arrumar briga, não. Pelo contrário, nós resolvemos fazer aqui uma homenagem. Claro. Não aos nossos chefes, apenas. Aliás, vamos aproveitar e homenagear nossos chefes. Já coloca no... E o Papa Francisco, a gente quer mandar as melhores emanações, as bênçãos aqui do nosso programa. Sim, é verdade. E vamos fazer uma homenagem a ele, não é isso, Oscar? Uma homenagem linda, porque é o seguinte, Anjo não tem sexo. Anjo não é homem, não é mulher. Nós preparamos aqui uma linda homenagem, que é um coral de anjos. Então os anjos poderiam cantar agora, com o Maestro Taz regendo isso aqui. O que você acha? Eu posso ir lá reger esse coral? Por favor, Marcelo Taz. Posso? Fique à vontade. Então, atenção. Senhoras e senhores, nós temos um coral. Palmas para o nosso coral, que está aqui. Coral de anjos. Coral de anjos. Atenção. Marcelo Taz, Marcelo Taz, se você não tiver uma varinha, pode escolher. Fique à vontade. Sim. Você está em elegantérrimo, Taz. Eu vou fazer o seguinte, atenção, Oscarzinho, você vai entrar no coral? Eu? Não. Por que eu? Atenção, coral, vamos lá. Um, dois, três. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, deixa reverberto. Ô, Taz, 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 Taz. Você viu? Desculpa. É, realmente, eu acho que é bom eu entrar. Palmas para este coral aqui. Taz, Taz, Taz. Parabéns. Eu acho que era uma boa eu entrar, porque precisa de uma voz mais aguda neste coral, entendeu? São anjos cantando, gente, são anjos. Você pode dar as nossas boas-vindas para o Papa. Anjos cantando. Nós ficamos muito agradecidos a ele. Eles cantam. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... Taz, são anjos cantando pra gente. Sabe, um mais lindo que o outro. Palmas para os anjinhos que eu tenho que continuar este programa.